Atualmente, a UTF-PR conta com 12 cursos de graduação em Pato Branco. São eles, Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, de Computação, Elétrica, Mecânica, Química, Licenciatura em Letras, Português e Inglês, em Matemática, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Manutenção Industrial. E no ano de 2023, o curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura também será ofertado. Esse profissional da Engenharia Cartográfica poderá atuar no ramo das ciências geoespaciais, das geotecnologias que tanto estão em moda nos dias de hoje. Passará por disciplinas da topografia, da geodésia, da fotogrametria, que são as fotos aéreas com imagens de satélite, com uso de drones. Com o sistema de informações, com banco de dados geográficos. E com esse rol de disciplinas, ele tem a possibilidade de atuar no mercado de trabalho, fazendo os mapas e as suas aplicações atuais com as tecnologias que temos hoje. Mapeamento de qualquer região ligado com informações socioambientais e visando um planejamento ambiental de uma determinada região. O curso tem a duração de cinco anos. As aulas serão no período noturno e 22 vagas serão ofertadas. No início de cada semestre, os candidatos podem se inscrever gratuitamente, usando a nota do Enem. 100% da seleção é por meio do Sisu. 1 2 2 2 3